Chegamos no Mirante dos Canyons E é isso aí pessoal, Mirante dos Canyons no vídeo de hoje Pessoal, só um esclarecimento, esse vídeo ele não é recente Esse vídeo ele tem dois anos, eu gravei ele com o meu drone É o DJI Mini 1, não era nem o Mini SE, era o Mini 1 Mas mesmo assim consegui produzir para vocês essas belas imagens Desse mirante que fica no famoso Mar de Minas E aí pessoal, enquanto a gente voa, eu vou explicar para vocês o que é o Mar de Minas E vou explicar para vocês aonde fica esse mirante Pessoal, Mirante dos Canyons fica lá no município de Capitólio É um pouquinho longe da cidade, mas ainda é município de Capitólio E por que chama Mar de Minas? Porque é isso daí que vocês estão vendo É uma imensidão de água, são milhares de quilômetros de água doce Que foram formados a partir do represamento de três represas Essa represa especificamente onde a gente está Ela fica no Lago de Furnas O Lago de Furnas, ele tem o maior espelho de água do estado de Minas Gerais Ele tem cerca de mil quatrocentos e quarenta quilômetros quadrados de água Isso é uma área de três mil e setecentos quilômetros de perímetro Pessoal, é muita coisa E hoje especificamente a gente vai se concentrar aqui No Mirante dos Canyons Eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito aqui Desse Mirante, tá bom? Pessoal, o Mirante dos Canyons é um dos mais belos pontos turísticos de Minas Gerais Basta vocês verem aí com seus próprios olhos Conforme eu já falei, está localizado no município de Capitólio E oferece uma paisagem de tirar o fôlego Com uma vista incrível das formações rochosas E das cores vibrantes do Lago de Furnas Além de atividades ao ar livre A região conta com uma boa infraestrutura de hospedagem e gastronomia Basta você entrar aí no Google Digitar hospedagem, restaurante ali Mirante dos Canyons, Capitólio, São José da Barra E o Google já vai te mostrar inúmeras opções As que você pode alugar pelo Urban B Que você pode alugar pelo Booking Pessoal, no entorno do Mirante Foi criado um complexo turístico Com poste, pêncio, tirolesa dupla Trilhas, acesso a cachoeiras E diversos pontos para contemplação dos paredões O Mirante dos Canyons de Capitólio é sem dúvida Um destino imperdível para quem visita Minas Gerais É um local ideal para pessoas que admiram a natureza E querem relaxar E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje O drone já está retornando para mim E a gente se vê na semana que vem No próximo vídeo E a gente se vê na semana que vem